É gente bonita, aí está o Juscelino, irmão da mudinha, que vai enganar o peixe aqui agora, morre pela boca por causa disso aí, ó. A água fica parada aqui. E até o galo desconfiou, falou, e esses caras, esse negócio, corre que o pastor chegou, corre que o pastor chegou, corre que o pastor chegou. E aí, neguinha, olha aí, neguinha. E aí, neguinha. Fica aí, neguinha. Isso aí, ó. Pegou aí, ó. Olha só, como é que... Esse aí está morto, já está... O peixe, né, está querendo morrer, ó. Olha quem está limpando o peixe, ó. Sorra aí, né? Esse aqui não vai comer peixe muito tempo, não, ó. O peixe está vivo, viu? Que maravilha. Pescoa ali no açude, ó. No pesqueiro, peço que pague. Aqui é peixe leve. O peixe vai ter um ser humano também, né? Tira tudo de dentro e o cara... Vamos ver. Caraca, gente, vai querer arremes, hein? Olha só, será que sai peixe hoje? Será que sai peixe hoje? Será que sai peixe hoje? Será que dá para comer peixe hoje, gente bonita, ó? Eu gostei também, porque você sai com o dedo na frente e o meu. O que não faz de nada aqui, tá vendo? Eu nem vou cortar as barbadicas, vou deixar aqui para ver.